José Bonifácio! Gente querida, eu vou conversar com vocês, o que vocês estão percebendo, há dias eu estou quase que sem voz. Então nós vamos bater um papinho rápido, mas eu, inicialmente, eu só quero é agradecer, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a todos aqueles que estão se somando nessa caminhada para o futuro melhor, dizer que nós precisamos ter um projeto para Cabo Frio que não exclua aqueles que no passado puderam, em algum momento, ter pontos de vista diferentes do nosso, puderam, em algum momento, ser nossos adversários, ou até, em algum momento, puderam nos agredir com palavras e com informações. Esse é o momento de construirmos um novo futuro para nossa gente, para nossas crianças, para os nossos órgãos, para homens e mulheres maduros, duras, para os da terceira idade, como eu, sem excluir ninguém. Também, nós precisamos, também, ter um projeto em que, neste momento, eu tenho o que dizer a vocês, que estou conversando com outras forças políticas de Cabo Frio, até mesmo alguns que, neste momento, ainda são candidatos a prefeito, mas que não querem ver esse município continuar da mesma forma, do mesmo jeito, com as mesmas práticas que a gente vem vindo nos últimos anos. Eu quero muito pedir a vocês que acolham aqueles que estão chegando. O clima, a animação, a expectativa da vitória é muito grande, mas nós não podemos citar achando que já vencemos. Até porque não somos nós que vamos ser responsáveis por essa vitória sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. Eu preciso, a cada momento do meu dia a dia, até o dia da eleição, ter mais contato. Estou procurando muito um jovem, a mulher, a jovem que, muitas das vezes, nem está votando. Ou um jovem que, muitas das vezes, não tem 16 anos, mas está pensando no futuro melhor, que nós precisamos ter a responsabilidade de assegurar. Deus tem idade, energia, e eu peço a ele sabedoria, acima de tudo. Bençãos e sabedoria, para poder caminhar, para poder conhecer as pessoas mais de perto, para poder não olhar para os defeitos de quem está caminhando conosco, ou que venha a caminhar conosco. Eu sempre disse, eu trabalho vendo as qualidades e as virtudes das pessoas. Então eu peço a vocês, nós estamos chegando na reta final. Nós estamos a 70 dias das eleições. E repito, não vamos fazer nada se ficarmos isolados. Não vamos chegar à vitória se impedirmos que outras forças cheguem até nós. Então eu quero muito. Dizer a vocês, ainda não escolhemos o nosso candidato a vice-prefeita, Mas os entendimentos estão muito avançados. Eu só quero dizer, sem afastar nenhum nome dos que estão sendo cogitados. Mas eu gostaria muito de que na minha chapa, como vice-prefeito, nós tivéssemos uma mulher. E eu, e eu, e eu já assumi publicamente um compromisso. As mulheres desse município terão poder no meu governo. Já ativei aos homens, o primeiro escalão e o segundo escalão do meu governo, se Deus assim permitir, será metade de mulheres e a outra metade de homens. Olha só, hoje, 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 com 18 secretarias, está no frio, só tem uma mulher no governo municipal, no primeiro escalão, no estado do meu governo. Então, meus queridos, meus queridos e queridas, minhas crianças, eu olho para essas crianças que estão aqui vindo, e percebo, percebo que é para elas que a gente tem que governar. É para elas que a gente tem que honrar e pedir a Deus bênçãos e luz para decidir. Os recursos não darão para resolver todos os problemas que a cidade precisa. Mas Deus se ilude no normal. Se nós tivermos uma equipe muito bem formada. E é isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Eu não vou fazer nada sozinho. Nunca fiz. Eu fui prefeito duas vezes. Eu sempre tive ao meu lado uma equipe maravilhosa. E vou citar o nome. Vou citar o nome. Já faleceu. E uma homenagem às mulheres. Eu vou relembrar a minha secretária, a minha primeira secretária de educação no primeiro governo, que possibilitou ao Cabo Frio ter um nome em todo o estado do Rio, uma das melhores redes municipais de educação desse estado. E no segundo governo, ela não era da Arte da Saúde. Sabe para onde ela foi? Ser secretária de saúde. E foi considerada uma das melhores secretárias do estado do Rio. Eu, nesse momento, pedindo a Deus muitas bênçãos sobre todos nós, nessa caminhada que não será fácil, que terá muita calúnia, que terá muita mentira, que terá muita falsidade, que terá muita agressão, pedir a Deus que nos dê equilíbrio, pedir a Deus que nos abençoe a todos. E finalizando, que nossa querida Seleba Reto, lá do alto, esteja continuando a inspirar a nossa caminhada. Um beijo grande.